Não, por favor, o princesa é o banheiro. Não, você não vai alugar, viu? Você tá me escutando? Você vai ficar aqui? O que que tinha acontecido com essa maluca? Primeiro ela me beija, agora ela me dá uma calcinha? Não faz barulho nenhum, você tá me escutando. Não deixa eles perceberem nada. Tá me ouvindo? Opa, tudo bem? Boa noite, gente. Aqui tá o carábio e qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Eu vou atender o telefonema. Licença. Fala rápido. Eu não tenho muito tempo. Qualquer coisa eu te chamo, pode ir lá. A gente vai olhar o cardápio. Tá, qualquer dúvida é só me chamar. Com licença. Eu não vou amanhã, tá? Não, você não vai alugar nenhum. Você tá me escutando, você vai ficar aqui. Não, por favor. Precisa é o banheiro. Tá, mas vai rápido. E nem pense em demorar. Eu vou rapidinho, eu prometo. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que a gente faz, amiga? A gente vai até lá? Não, não. O que foi? Eu não acredito. Não precisa. Amiga, calma. O que foi? Espera! Vira aqui. Esse animal abusador tá sendo procurado há um tempão. Meu Deus, é lógico que é ele, amiga. Ele tá praticamente sem barba aí, mas tá na cara com ele. Vocês façam a coluna. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa chamar a polícia. É isso que eu vou dizer. Você não vai deixar ele entrar. Tá bom. Oi, pessoal. E aí? Já escolheram o que vão pedir? Tô aqui pra anotar o pedido de vocês. Me desculpa, tá? A caneta escorreu. Fica tranquila. Não se preocupa não, garotinha. Bom, então. O que eu posso ajudar? O que vocês vão pedir? Eu vou querer uma água com gás, por favor. Mas eu tô com fome. Mas a gente não tem tempo. Fica quieta que eu já fiz o pedido. É só uma água com gás e é isso mesmo, tá bom? Pode dar pegada. Ok. Já já eu trago o pedido de vocês, tá? Precisa. Padre. Eu tô precisando de uma ajuda sua. É que, padre. Na verdade, eu tô precisando me confessar. Ele traiu meu namorado. E eu tô precisando muito do perdão de Deus. Nossa, minha filha. O que você fez realmente é muito errado. Mas você não pode confessar num lugar como esse. Você precisa confessar numa igreja. Padre. Me perdoe a intromissão. Será que você pode passar seu número pra gente poder marcar um encontro? E poder me confessar? Eu não costumo fazer isso, minha filha. Mas eu vou abrir uma exceção pra você, tá bom? Eu vou deixar aqui no cardápio. Meu número. E é só me ligar que a gente marca e... Você se confessa, tá bom? Agora, se você puder trazer a conta que a gente tá muito atrasado. Eu preciso chegar na paróquia em 10 minutos. Então, por favor, não demore. Realmente preciso ir. Nós dois temos compromissos. Tá bom? Muito obrigado. Eu volto já. O senhor Ricardo? É ele, seu policial. É ele. Foi por isso que eu te chamei. Ele é o abusador. O que você tá dizendo? Ela deve ter errado de pessoa. Desculpa. Eu não fiz nada. Eu sou só um padre. Senhor, por favor, calado. Tudo o que você disser, pode e será usado contra você no tribunal. Sim, ele abusava de mim. Eu pedi ajuda pra ela. Ela ligou pra vocês pra ele ser preso. Você tem direito a um advogado. Se você não puder pagar a honra, o Estado pagará a honra pra você. Nunca mais você vai encostar em um fio de cabelo dentro. Tá ouvindo? Não. Isso não vai ficar assim. Vocês estão me escutando. Isso não vai ficar assim. Meninas, ele já foi preso e está sendo encaminhado à delegacia. Muito obrigado.